Fala, torcedor rubro-negro! Galera, hoje eu vou abordar o tema sobre essa treta aí que teve, né, de Gustavo Florentin e Renato Gaúcho. Mas antes de eu começar, né, a debater esse tema de hoje, eu queria que vocês deixassem o like e se inscrevesse no canal, né? Vamos lá, vamos começar. Teve uma parte da coletiva de Gustavo Florentin que ele tava bravo, né, com Renato Gaúcho, né? Teve um lance do repórter, né, que perguntou a Florentin sobre esse jogo que vai ter agora, né, entre esporte e Flamengo, né? E de repente, Gustavo Florentin mudou a postura e tal, né? Falou que queria ver cara a cara Renato Gaúcho, né, pra abordar, né? Então, essas são as palavras de Gustavo Florentin. Gustavo falou que estava chateado porque Renato, ele tinha saído do Flamengo por conta do jogo entre Grêmio e Flamengo, né? Que foi aquele jogo que ele entendeu que, de fato, o Flamengo abriu pro Grêmio, né? Porque o Flamengo tinha aberto 2x0 e naquele jogo, né, ele, ele, Gustavo, fazia questão de que Renato, né, viesse pro jogo aqui na arena Porque ele ia cobrar satisfação cara a cara com o Renato, né? E daí ia falar que história é essa que você abriu o jogo, né, lá pro Grêmio Você não é profissional, né? E não é que é realmente... Vamos lá, vou em duas coisas que eu concordei com ele nessa questão aí Primeiro ponto, ele tá certo, né, em cobrar isso até porque, querendo ou não, isso mexeu, atrapalhou o esporte Sabemos que o esporte perdeu o São Paulo, certo? Mas, aquele jogo ali, é, ajudaria muito se o Flamengo tivesse ganhado o Grêmio Seria, poderia o esporte ter entrado com outra postura, né? E o segundo ponto é, ele me deixou feliz, né, pela sua postura, né, de defender esse pensamento E ele comprou a ideia, né, do clube, não só dentro do campo, né? Então, fora também, ele tá, né, junto com o esporte Então, galera, isso pra gente é bom, né? É sinal que ele quer...